Fala galera, aqui é o Fernando Motemazinho, diretamente do Rio de Janeiro de R1 Vamos começar filmando de fora da moto enquanto eu faço a minha paramento... Paramento? Como é que é? Enquanto eu coloco aqui a minha roupa, meus acessórios, minha luva, minha jaqueta Que essa moto aqui não é brincadeira não mesmo Ela é bem mais arisca do que as X10 e bem mais arisca do que a S1000RR, tá? No sentido de perigosa Ela é bem mais... Eu acho que ela é bem mais arisca a moto Eu achei, cara Já tive as X10, já tive as Red Nunca tive a S1000RR, mas já fiz track day, já andei muito nela Essa aqui é a que eu menos tinha andado, até porque ela tá muito cara uma nova dessa Então... Mas eu acho ela muito cara, a moto muito, extremamente arisca Se eu posso falar uma coisa da moto de cara Eu já vou falar assim, o pneu dela tá ruim, o Bridgestone não tá legal na moto Eu dei uma freada, ela saiu de traseira Parece que eu tava fazendo off-road, beleza, até aí tudo bem Eu até me amarrei, é legal a sensação Agora o pneu realmente tem que mudar o pneu E vamos lá, galera Vamos secar um pouquinho Caraca, meu irmão Que moto bom, hein? Eu tô conhecendo a moto Caraca, meu irmão Absurda a moto, cara Absurda a moto, meu irmão Na boa Ciclística, por enquanto, fenomenal Fenomenal É incrível, cara Cara, eu tô de bobeira, meu irmão Principalmente com a... A única coisa que eu tô inseguro é o freio por causa do pneu da moto Então eu não tô podendo, eu tô tendo que frear com bem, bastante antecedência Porque esse pneu aqui não está deixando a moto com segurança A moto tá saindo de traseira quando eu freio Então Fechando a ciclística da moto aqui Cacete, meu irmão Que que é isso, cara? Monstro, aí Monstruoso o negócio, cara É monstruoso a parada, meu irmão Monstruoso, monstruoso de verdade, cara Aqui é a 90 por hora Cara, que isso, meu irmão Eu vou falar pra você o seguinte, cara Essa moto aqui, cara Pra você fazer um... Um 299, cara Meu irmão, não custa nada Nada É um segundo, cara Um segundo, mal dizer Mas é... É rapidamente Você faz um 299 Com segurança Não indico fazer em estrada Nem... Eu tô falando em autódromo, tá, galera? Falar o seguinte Você pega uma pista, um autódromo, cara Meu irmão, você mexe um 299 Assim, fácil Fácil, 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 fácil A moto freia muito bem Porra Não tem ABS Mas freia demais, galera Demais Tem o freio justo Excelente A aceleração da moto Fenomenal Excepcional, né, cara? Não tenho o que falar É... Me surpreendeu Muito positivamente a moto, tá? Essa aqui, cara É impressionante Que... Você não sente a velocidade da moto Não sente Não sente, cara Essa moto aqui O perigo dela Você tá 250 E achar que tá 100 por hora, cara É essa aqui Esse que é o perigo da moto, cara Porque a moto Ela chega muito rápido Ela, cara É uma coisa absurda, cara Só isso que eu falo É uma coisa É uma parada É absurdo O que eu posso falar, cara A moto é uma monstruosidade É uma monstruosidade, cara Mais uma vez Parabéns à Yamaha Que essa moto aqui A R1 Realmente Cacete, meu irmão O pneu é que tá muito ruim, meu irmão Esse pneu Bridgestone Tá nela Desculpa aí, cara Não é... Falando mal, não Mas, pô Tô acostumado com Michelin Power Cup, cara Ou o Power O Power agora É o Power RS Que é o que eu uso Cara, é outra parada, meu irmão Esse pneu tá quadrado, meu irmão Tá tipo o Ascol Tá descendo Que não tem Escol Que tá descendo quadrado aqui, cara Porra, mas pior é que é verdade, cara É impressionante A diferença que um pneu faz, hein Já logo vou falando Pra quem tem moto esportiva Meu irmão Troca logo de cara o pneu Eu tô chocado com a moto, cara A moto, obviamente Pra garupa é uma merda Não dá pra usar É a pior que tem pra garupa Essa aqui Aqui, ó Cara Isso aqui Isso tem que tomar cuidado Você não olhar Não andar Olhando o retrovisor O painel, cara Você vai tomar multa Você perde a carteirinha um dia, cara Porque você não tem A sensação de velocidade Nessa moto É muito baixa Você tá a 200 Vamos supor assim Você tá a 100 Parece que tá a 30, cara Eu tô chocado, cara Aqui, ó 90 por hora É isso aqui que eu tô Eu tô a 90 por hora agora Aqui, ó Cara É ridículo, cara Lembrando A moto tá no modo ar Que é no modo mais radical Um modo mais forte Tô chocado, cara Pena o pneu, né Tá me dando muita insegurança Pra frear Isso aí realmente tá muito ruim Mas não é que a moto é ruim É que o pneu não tá legal Mas tô chocado, cara Tô chocado com a moto, cara Sinceramente, cara Moto boa de ciclística Porra Porra Só falo isso pra vocês, hein Vamos dar uma aceleradinha agora De leve, tá Cacete, galera É, irmão Cacete, meu irmão Aí a moto é boa demais Estado de choque aqui, cara Freio Excepcional Muito seguro É, muito na mão Muito bom pra pista Com certeza Ciclística da moto De curva excepcional É, aceleração brutal, meu irmão É o que eu posso falar Brutal Brutal Eu tô aqui de marcha errada De propósito Não, eu tô de segunda Acho que até que foi a terceira Irmão É, cara Ela tem uma Uma Ciclística, cara É Muito 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 Cara Das melhores motos Que eu já andei na vida, tá Muito boa Muito boa mesmo, cara Eu tô impressionado Uma outra coisa A moto não tá esquentando O piloto, né Que é uma característica De moto super esportiva Então, assim Tô muito Muito satisfeito Aqui com a moto, hein Sem nem comparação É o que eu falo, né, cara Ah, é Em relação a GSX e S1000 Que eu tenho, né Moto naked Foi a Vamos dizer assim A diferença Total, cara Isso aqui É outra categoria de moto É muito mais leve É muito mais potente Faz muito mais curva Freia muito mais É Porra Não dá pra comparar Resumindo O que eu posso falar O seguinte Não dá pra comparar A moto é fenomenal A moto é uma suspensão De pista De corrida Ah, moto de corrida, né, cara Essa aqui, né, cara É Uma moto de corrida É o que eu posso falar Não tenho o que falar mais Eu não consegui achar defeito na moto É raro, hein Eu sempre coloco defeito nas motos Essa aqui eu não achei Não achei mesmo, cara Pro propósito da moto Eu não achei Essa moto aqui, meu irmão Eu falo pra vocês O seguinte, cara Olha Eu Eu Se tivesse Vamos dizer O aterro tá fechado Peguei uma estrada Vazia Eu quero fazer um 299 Exemplo, cara Não tô falando que é certo E nem que eu faria Mas Cara Aqui Testando o freio agora Enreta Tá beleza Pneu ruim Enreta Testei de novo o freio aqui Dei uma freada forte Enreta Tudo bem, entendeu Agora Freando um pouco mais devagar Quando eu freio na entrada de curva Realmente o pneu tá quadrado Até pra fazer curva Dá pra sentir que ele tá quadrado Trocar o pneu Urgente, cara Tá desvalorizando a moto Cara Moto Eu não tenho o que falar, cara Galera Eu não tenho o que falar da moto, meu irmão A moto Eu tô Cara Tô até ofegante aqui, cara Eu tô emocionado com a moto A saída dela O que mais me chocou Foi a saída Foi o que mais me chocou, cara Que é o que eu tô falando pra vocês A saída dessa moto Do zero, né Vamos dizer assim Que geralmente o motor quatro cilindros O que acontece? Ele é mais fraco embaixo A rotação, entendeu Até cinco mil giros Até encher o motor Ele fica mais fraco Essa aqui, cara Já desde o comecinho Do mil giros, cara Do mil e quinhentos giros Ó Essa aqui, meu irmão Já é É tocar no acelerador Que a moto sai voando, meu irmão Isso Esse comportamento Eu falo assim pra vocês Eu nunca vi Eu não vi Na S1000RR E eu não vi Nas X10 E nem nas Red1000 Tá? E esse comportamento É um comportamento De logo na saída De chegar e já Vum Aquele Porra Aquela coisa impressionante É um comportamento De moto naked Ou até Big Trail Que a saída da moto, né Aí Tô até emocionado, cara Caraca, meu irmão Que a saída da moto É muito Porrada Essas motos esportivas Geralmente Elas acima de 7, 8 mil 9 mil giros Ela vai Vum E vira um canhão Mas essa aqui A R1 Desde cara Ó Meu irmão É só eu soltar a embreagem Você dá uma Cara, um milímetro, cara Que a moto já vai Que nem um foguete, cara É É Chocante o negócio, cara Se você quer uma moto Bruta, cara Porra, cara Eu achei essa aqui Mais bruta Do que a S1000 Não tô falando que anda Mais, do que a S1000RR Não é isso, não Nem que anda mais Do que a S10 Não é isso, galera Só que essa aqui Com certeza Ela é mais bruta É mais Assim, eu achei A mais agressiva de todas Tanto na questão De pilotagem De Posição de pilotagem Quanto no banco do Garupa A rabeta é bem alta Ou seja Essa moto aqui Nem pensar Sonhar em Garupa Entendeu Não vai Não rola Garupa Essa moto aqui Não dá É moto pra uma pessoa Esse é o ponto ruim dela Mas não é característica dela, né Agora é Freia demais Acelera demais Faz curva demais Foi um teste rápido Mas Cara Chocado, meu irmão O que eu posso falar Estou chocado Com a distribuição De potência da moto Em todas as faixas De giro Isso é que eu fiquei chocado Porque a SRED Eu tinha que acelerar Pra fazer assim Vou fazer o barulho Tá Entendeu O começo dela Ela dava uma Essa aqui não Essa aqui eu peguei Cara Olha Essa aqui de cara Essa aqui Essa aqui É impressionante Cara É impressionante Chocado, meu irmão Chocado Pô Vou até filmar a moto Mais um pouco Aqui de longe Pra vocês verem Aqui a moto Cara É impressionante Me impressionei Positivamente com a moto Cara É uma moto que eu teria Fácil Pena que a R1 Tá Tá muito cara, né A Crossplane, né Vamos ver se quem sabe A Yamaha não me dá uma, né Cara Moto Mais fenomenal Cacete, meu irmão Fiquei até emocionado Com esse test ride Poucos são os test rides Que eu fico emocionado E esse eu fiquei A moto É um fenômeno Essa moto Na pista Deve brincar Estou falando isso Opinião sincera Mesmo sem Nada de eletrônica Essa, né Que é 2012 Porque as novas 2013 Essa aqui eu acho 2012, 2013 As novas já tem toda a eletrônica Mas essa mesmo sem eletrônica Cara Cara Sonho Moto muito Muito Uma coisa que me impressionou bastante Eu sou bem pesado Então muitas motos Super esportivas A moto fica Quicando muito comigo Essa aqui não Essa aqui Essa aqui Eu me senti Com uma Tirando a questão do pneu Que eu falei Que o pneu realmente Não é um pneu Adequado Para 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 a potência Da moto Não é um pneu De pista Vamos dizer assim É um pneu Mais esporte Touring Ou um pneu Por aí E está quadrado Dá para ver daqui Eu estou vendo aqui Que está meio quadrado E prejudicou A ciclística Da moto Mas cara Não tem o que falar A moto É fenomenal Emocionado Aqui Vocês podem ver Minha voz aqui Não é brincadeira Não Eu estou chocado Com a moto Eu estava falando Da estabilidade É o seguinte A maioria das motos Que eu já andei Super esportivas Eu sou muito pesado Eu estou pesando 115 Eu tenho 190 de altura Então a moto Não se encaixa Muito bem em mim No sentido De ela balançar mais Porque as motos São feitas para pilotos japoneses A moto é de 50 50, 60, 70 quilos Que pilota Vamos dizer assim A maioria Essa não Essa aqui Então assim Eu me senti seguro Juro para vocês Eu me senti seguro De dar 300 por hora Se eu estivesse Por exemplo Numa estrada E fosse legal E eu pudesse Vamos dizer assim Pelas leis Eu iria Porra Daqui para São Paulo 300 por hora Nessa moto aí Entendeu Se fosse uma coisa legal Se eu estivesse Na Autobahn da Alemanha Que pode estar liberada A velocidade Eu iria 300 por hora É Meu irmão Direto Entendeu A lógica Uma pista mais livre Que é impressionante Beleza Aqui ó Henrique Aqui que prestou a moto Henrique Eu fiquei chocado Com a moto Meu irmão Moto brava Para caralho Achei mais brava Estou comentando aqui Eu achei ela Mais agressiva Do que as X10 E do que a S6R De agressividade Não estou falando Que é melhor ou pior E nem que anda Mais ou menos Mas assim O start dela A saída dela Já é um porradão Meu irmão A entrega de potência Dessa moto Acontece em baixo giro Pois é Isso que eu comentei Esse motor Que é esse crossplane Esse já é o crossplane Então né Ah então é por isso Ele tem um pistão Em cada altura Cacete meu irmão Desde 2.500 giros Ela já tem top Ah então Foi isso que eu falei Que assim Eu estava fazendo vídeo Aqui O que eu comentei Que as outras Superesportivas Eu até morri aqui Logo no começo Que as outras Superesportivas Eu acelerava Ela fazia assim De repente Ou seja A entrega de potência Era mais assim Acima de 7.000 8.000 Essa aqui De cara Em 2.000 giros Meu irmão Eu giro a mão um pouquinho A moto já vai Que nem um foguete Meu irmão Ou seja Para retomada Para baixo giro Cara A moto é excepcional Você tem 3 mapas Você pode andar No standard Ah eu botei logo no A Eu não quero nem saber Se é um negócio de mapa Não Para mim não Ela vai ter algo Em torno de 120 cavalos No B Ela vai ter algo Em torno de 145 Não Mas aí mesmo Tem que botar logo no A Minha irmão 200 190 Não Aí meu irmão Bota logo no A Se não Para andar no 120 cavalos Aí eu vou de Porra 140 cavalos Aí eu vou de GSXS1000 Que é minha Excepcional Fenomenal Então é isso aí Mais um test ride Fernando Moto Estamos aqui com Henrique Krause O chefe da oficina E aqui também Tem essa loja aqui Center Moto Que eu sempre indico Aqui Está lá o telefone Quem quiser Para não me perturbarem Olha o telefone ali Pelo amor de Deus Eu não sei o telefone De cabeça Liguei para ele Moto Motor cross plane Então aprovadíssimo Fiquei chocado Com esse motor Então é isso aí Valeu galera Abraço a todo mundo Fui